O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, foi sepultado há pouco o corpo do radialista Cláudio Roberto, encontrado morto na manhã de hoje nas águas do Rio Doce, no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares. Homicídio no Vale do Aço, homem é morto a facadas dentro de um bar, na cidade de Santana do Paraíso. Uma mulher foi presa e confessou o crime. Mistério na morte de macacos no Vale do Mucuri, a Secretaria de Saúde, Dito Eoflotone, investiga o caso. Dois animais da espécie sagui foram recolhidos em dois bairros da cidade. Segunda-feira tem Esporte Clube Democrata e Vitória do Estado do Espírito Santo. O jogo será realizado no Mamundão, às oito e meia da noite. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje, na bilheteria do estádio. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. TV Leste MG Record